Eu sei que vocês sempre ficam em dúvida ou gostam desses vídeos de bate-papo aí sobre nós, temos duas opções antes de dar tiro na próxima opção. E aí, o que vai valer a pena? E nesta vez está na roda o Money Gold e também o Saki Sapuri, que possivelmente vai ser o próximo banner. Lembrando que saiu a review do Saki Sapuri no vídeo anterior a esse, eu vou deixar nos cards, e também saiu ontem, né? Um dia antes da review do Saki Sapuri, saiu no mesmo dia, né? Que é dois vídeos diários aqui, pra quem não sabe. O Money Gold nos Duarte Galáxicos, que cara, ele me surpreendeu muito. E nesse vídeo, eu vou apresentar cinco tópicos pra gente avaliar aí o Money Gold e o Saki Sapuri. E refletirmos sobre quem que a gente vai querer fazer maior investimento, quem que a gente vai querer hypar mais aí no game. E terá status, meta, build, DPS e upskill, investimento. Isso mesmo, vamos falar sobre esses cinco tópicos nesse vídeo. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nenksanxia Awakening. E bora conhecer quem é que vocês são mais fãs aqui do... desses dois cavaleiros. A versão roxa, a versão dourada. Então, bora lá. Vamos começar a falar então dos status. Os status do Money Gold, eles são bem melhores do que o nosso amigão... Qual o nome dele? Gente, o outro, o Saki Sapuri. É assim, não precisa nem ficar vendo os status do Saki Sapuri. O Saki Sapuri tem PV A e defesas B e tem a resistência a dano cósmico quando ele ativa aí a outra dimensão. Agora o Money Gold, ele já começa com o PV S e ainda tem uma das defesas A. Além disso, ele ainda consegue aumentar tanto a sua defesa quanto o seu PV máximo na medida que os inimigos vão sofrendo mais dano. Então, sem condições, questão de sobrevivência, é mais fácil de ser eliminado na sua equipe. O Money Gold, nessa parte, vai sair na frente do que o nosso amigo Saki Sapuri. Ah, tô cansado de personagem em papel, tô cansado de ficar protegendo algum personagem. No caso, o Money Gold, ele vai... não vai sofrer disso. Ele vai ter maior sobrevivência, consegue tancar muito mais dano. O Saki Sapuri, sim, vai precisar de mais proteção comparado a Money Gold, tá certo? Agora, referente ao meta. Onen, o que você quer dizer com o meta? O meta seria jogar quem que seriam os anti-metas, né, desses personagens. Quem que seriam os combos que você mais utiliza com esses personagens. Quem é mais fácil de jogar? Hoje, eu vejo que o Saki Sapuri, ele sai na frente. Onen, como assim o Saki Sapuri sai mais na frente? Porque o Money Gold, ele vai ter o problema dos atacantes em área. Que são Shiryu, caçador de atacante em área. Temos Obafka, nerfador de atacante em área. Ah, mas o Shiryu também vai nerfar o Saki Sapuri. Ah, mas o Shiryu, os... Fala, o outro lá, o Obafka, ele também vai nerfar o Saki Sapuri. Sim, vai nerfar. Porém, o Saki Sapuri, ele dá confusão. O Saki Sapuri, ele debufa os inimigos, né, com redução de ataque. Ele aumenta o dano causado aos inimigos passivamente. Coisa que o Money Gold, ele não dá tanto suporte para a sua equipe. Então, no meta, o Money Gold, ele é mais fraco por ele oferecer menos suporte para a sua equipe. Ele tem mais counter. Ou melhor dizendo, os counter são bem parecidos, né? Como vocês podem ver aqui. Mas, no caso, o Money Gold, ele vai ter uma dificuldade maior na minha análise, mesmo que ele seja com uma maior sobrevivência, né? Ele parece que vai ter uma dificuldade maior para jogar do que o Saki Sapuri no meta, tá certo? E é por isso que eu dou essa vantagem pela eclexidade aí do Saki Sapuri. O que eu coloquei aqui, ó, coloquei até aqui na... Por mais estratégias isso, coloquei na minha colinha aqui. Mais estratégias que o Saki Sapuri oferece para a criação da sua build, da gameplay do meta em geral, né? Build confusão, causar dano, debuff, ele oferece muito mais coisa. E pegando mais ou menos essa vibe, a gente vai para o próximo tópico, que é o tópico build, que é construir a formação. Então, vocês já viram que o Saki Sapuri, ele sai na vantagem na hora de construir, na hora de se encaixar no meta, tá? Porém, na hora que você for construir também a formação, o Saki Sapuri também, eu acho que ele vai ser mais fácil, tá? De construir uma formação, devido que o nosso Money Gold, ele tem o custo de energia mais elevado. E a gente sabe que quando a gente coloca um personagem, custo 3, custo 4, né? Fica limitando as nossas builds. Então, assim, nossa, mas a build que eu estou jogando com o Money Gold é mais top, pode ser mais top, por exemplo. Mas se você construísse 100 formações, seria muito mais fácil você montar rapidamente, 100 formações, com o Saki Sapuri, do que com o Money Gold, tá certo? Outro detalhe também, que é muito importante aqui, que o Money Gold, ele precisa de muito mais dano na sua equipe, fazendo com que você, às vezes, exclua alguns personagens. Ah, mas o Saki Sapuri também precisa de dano pra ele aplicar o dano passivo dele de transferência de dano da equipe inimiga inteira. Sim, os dois têm essa estratégia de você precisar de uma equipe que quanto mais dano causar, mais eles serão favorecidos. É uma coisa em comum dos dois. Inclusive, isso mostra como os dois combinam também, né? Pra serem usados juntamente, quem vai ter o privilégio de investir nos dois, né? Ou o privilégio de deixar os dois meia boca, que é igual o que eu faço. Mas, no caso, o Money Gold, ele é muito mais dependente da geração das esferas do que o Saki Sapuri. Então, você pode ter, assim, ah, vou colocar, às vezes, uma Saori no lugar do Hypnos, saca? Você pode fazer que o Saki Sapuri, ele não vai ficar tão lixo, assim, como ficaria aí, por exemplo, trocar um Hypnos por uma Saori, saca? Porque a Saori não vai causar dano no inimigo e não vai ajudar na geração de esferas, que o Hypnos vai ajudar aí a gerar as esferas pra rodada 2. Ah, o Money Gold também, ele usa custo 1 na rodada 1. Normalmente, a estratégia, sim, do Money Gold é 1, depois 3, depois 3, depois 1, depois 3, depois 3. É o mesmo vibe do Hypnos. O Hypnos é 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2. Money Gold é 1, 3, 3, 1, 3, 3, 1. É um custo de energia fixo, né, pro Money Gold, porque ele precisa dessa skill aqui ativa pra ele causar o dano final dele, que causa muito dano, pra quem viu as gameplays do Money Gold aí nos dólares galácticos, sabe que isso aqui causa muito dano, esse ataque passivo aqui, eu acho até roubado demais pra ser um ataque que gasta nada de energia, né, do Money Gold. Mas a gente tá falando de facilidade de montar build com a equipe, como fala, de incluir eles em alguma equipe. E o Saksapuri, ele entra na frente, galera, não tem condições, ele entra na frente, sim. E agora, nós vamos para o tópico DPS. Querendo ou não, os dois são DPS. O nosso amigo aqui, ele é um suporte, ele vai vir como suporte, mas o foco dele vai ser também causar um dano aleatório, igual é a vibe da Afrodite, igual é a vibe do Radamanx também, porém, aplicando ainda alguns debuffs no inimigo com sua outra dimensão. Money Gold, ele também vai vir com essa vibe de DPS, mas também de suporte, porque ele vai, ao contrário de aplicar debuff, ele vai curar o seu time. Então, eles são DPS e suporte, sim, são personagens bem misto. E no quesito DPS, eu diria que eles são empatados. Nesse tópico, eu falo para vocês que está empatado. As replays que eu trouxe aí para vocês, do Money Gold, o único que chegou a superar o Money Gold nas replays que eu trouxe e que eu já vi também, foi o Saksapuri. Ele tem um DPS muito alto no final da luta, ele é um dos personagens que mais causam dano, mas o Money Gold não fica papiaço. Hoje, ele é um dos maiores causadores de dano na luta, porque ele dá dois ataques em área. Não se esqueçam, não se limitam que ele tem somente esse skill aqui que pode causar muito dano, mas esse skill aqui também causa muito dano. Principalmente, a partir da rodada 2, que ele já está com seu stack no máximo, com 15 buffs, a maioria das lutas já está com 15 buffs. Isso aqui com 15 buffs, que ele já tem um bônus de PV máximo, ele aumenta muito o dano disso daqui. Eu já vi ele causando 70 mil em área. Ah, é rank lendário, é rank lendário. Ah, mas se o meu causar 40 mil em área, já estou feliz demais, saca? Tipo, não estou gastando energia nenhuma para usar esse skill roubado ou não fora, o que ele vai causar de dano com a sua skill de custo 3. Então, o DPS do Money Gold, a galera vivia falando, nossa, o Money Gold tem que vir como DPS. Realmente, ele está como DPS fortíssimo e eu estou gostando, estou gostando. Então, o Sagsapuri também, ele é muito DPS por causa da dependência do time, né? O time causa muito dano, ele fica refletindo muito dano na equipe. Então, os dois, assim, são da hora. A diferença maior é que o Sagsapuri vai ter o custo de energia menor, tá? Isso aí é um fato. É uma vantagem, mas a gente não está falando agora de custo de energia. A gente está falando de DPS e os dois são bem parelhos aí no meta atual. São um dos maiores causadores de dano no meta atual. E isso é um fato. Está causando mais dano que cano. Mesmo que o cano seja mais perigoso, mas o cano é para eliminar um, né? Sagsapuri e o Money Gold é para eliminar seis. Então, a diferença é bem astronômica aí. E para fechar, vamos falar aí sobre os investimentos, sobre os livros. Quem é mais barato? Quem é mais caro? Quem tem o melhor custo-benefício? Mas antes, pô, não esqueça de deixar aquela moral, galera. Likezinho. Se inscrever no canal se você ainda não deixou a sua inscrição aqui. Se inscrever também lá nos nossos outros canais. Vem aqui na descrição, tem o canal de lives aí também. Meu canal de Lendas da Justiça. Para quem joga aí Sanksyia Lendas da Justiça. E o outro canal parado aí, que é o... Qual o nome? Eu até esqueci o nome do meu outro canal. Nengames, né? Que está parado porque eu não estou tendo tempo para conseguir jogar um terceiro jogo. Os dois Sanksyia já estão me sugando muito. Mas referente aí em upskill, né? Ó, eu vou... O do... Do Sanky Sapuro já tem mais de cinco minutos falando sobre, sei lá, a série sugestão de upskill dele. Mas eu vou deixar as principais, que é o mínimo e o meta aí de cada um, tá? Do Money Gold, quando tiver uma review dele também, eu vou falar mais sobre upskill dele, né? Falar aí sobre várias sugestões, sei lá, de dez a trinta livros dele. O que você pode gastar dez, quinze, vinte, vinte, cinco, trinta e por aí vai. Mas bora lá. Do Sanky Sapuro, os dois. Eu vejo que os dois começam com no mínimo onze livros. Para você começar a brincar, mas é só brincar. Tá certo? Não daria para você tirar todo o potencial máximo do personagem. Qual que seria? Do Sanky Sapuro, um, um, cinco, dois. Né? Uma build aí de DPS. DPS dele não. Você vai focar somente na auto-dimensão, transferência de dano e de nerf do inimigo. O Money Gold seria aí um, um, cinco, dois, por exemplo. Você causaria bastante dano somente nessa skill. O dano seria meio flop aí nessa skill aqui. Seria um terço, né? Tipo, sete por cento. A metade do dano que ele poderia causar, né? Que o level máximo é treze por cento, tá? Então, deixa eu ver aqui. Aqui começando com cinco por cento. Acho que vai ser sete por cento mesmo. Não tenho certeza que aqui tá meio estranho. Um é oito por cento. Enfim. Mas ele vai causar aí... Ah, eu acho que é cinco por cento, ó. Cinco por cento que ele vai causar de dano. Vai ser um pouco abaixo da metade. Vai causar muito pouco dano aí. Acho que ele deve ficar sete por cento. Eu tô falando que vai ser level dois, tá? Metade do dano, se ele causaria 70 mil, ele vai causar 30 mil a partir da rodada dois, por exemplo. Mas vai dar pra jogar. Vai dar pra ele curar bastante. Vai dar pra ele causar bastante dano. Focado somente nessa skill. Beleza? E seria isso, mano, gold. Dá pra brincar. Né? Agora, o meta mesmo que eu vejo. Sagsapuri. Três, três, cinco, quatro. Acho que é uma build que vai ser mais usada e que fecha o treinamento também. Vai ter aí o bônus de acento de status aqui. Vai ter confusão, custo dois. Vai ter outra dimensão que é level máximo mesmo. E ele vai ter aqui o dano máximo de 200%. Só não vai dar dez ricks. Vai chegar no máximo limite de nove ricks. Essa build aqui, você vai gastar 22 livros. Se for pegar no treinamento, 20 livros. Então, é um investimento até legal aí pra você jogar com o seu Sagsapuri. Beleza? Tem a versão dele de 26 livros, que é 1455 ou 1554, mas eu acho que é mais interessante o 3354. Essa outra versão seria 26 livros, treinamento 24 livros, tá certo? Agora, o Money Gold, a build dele, treinamento, ele também tem a vantagem aqui do ataque básico, mas tipo, ninguém usa. Não vale a pena dar ataque básico. Eu acho que ele seria, ao invés de ser 3-3, não, seria 3-4-5-4, por exemplo. Não, é 3, é, 3-3-5-4, né? Ou 3-4-5-3, seria aí a mesma versão de 20 livros, 22 menos 2, 20 livros do Sagsapuri. Ele seria duas skills 5 e uma nível 4. Que é nível 4 aqui pra ele adquirir a imunidade. Tá vendo esse texto adicional aqui? É a imunidade, ele só tem no nível 4, tá? Que é bem interessante pra você enfrentar congelamento e tal, né? Um outro Sagsapuri, um Hypnus, né? Que neutraliza aqui a skill do final da rodada dele. Mas se ele tiver imune, o Hypnus não vai ser counter dele, tá? Então, 1-4-5-5. Aqui, ele já vai sair um pouquinho mais caro. Ele vai ser 26 livros, menos 2 no treinamento, 24 livros. E fica ali uma skill flutuando lá, que você vai ter de treinamento. Então, se você tá pensando em fechar um Sagsapuri 3-3-5-4, você vai economizar 4 livros comparado ao Manigold. Que eu acho que o meta dele vai ser 1-4-5-5. E esse aí é o veredito. O Sagsapuri ainda sai um pouquinho mais barato, caso você opte pela versão treinamento 3-3-5-4. Beleza? Que é o treinamento do Manigold vai sair mais caro. E eu não vejo, tipo assim, essa skill aqui seria a última, né? Pra começar a upar. Depois que eu passe aqui nível 4, aí sim, eu poderia pensar aqui em deixar nível 3 e tal, pra ele começar até a esfera, que seria 3-4-5-5, né? Do Manigold. Pra quem quer deixar o Manigold OP aí, aí ficaria nessa vibe. O meu deve ficar o quê? É, essa vibe, que eu vou ganhar um upskill extra, né? Então vai ficar aqui nível 2. Mas vamos ver o que eu faço aí com o meu Manigold na conta. Mas seria isso. A diferença dos dois personagens, tá? Os dois personagens são muito OP mesmo. Vale muito a pena você fazer o investimento nos dois, se você tiver recursos. vai ser também em questão de... Eles são bem diferentes nas suas questões de estratégia, porque o Manigold vai ser o quinto curandeiro meta, embora a cura dele também vai ser bem diferente, igual aos curandeiros metas atuais, né? Hipno, Saori, Shun e Odisseus. Então vamos ver se parece aqui, quanto complementa aqui, vamos ver se conta alguma replay aqui, e ver se parece o Manigold. Mas enfim, mas são excelentes personagens, tá? Eu, estrategicamente falando, eu curti mais o Manigold, né? Apareceu ali o Manigold ali em cima, com o Saori Sapuri, né? Que eles são muito bons no mesmo time. A galera não usa o Manigold como curandeiro, como eu já mostrei pra vocês, ele normalmente coloca o outro curandeiro, que eles não contam com a cura do Manigold. Então a cura é um item secundário do Manigold. Nessa parte, igual o Saori Sapuri também... Ele não ativou plano? Nossa, a gameplay aleatória que a gente pega aqui, bem ruim mesmo. Ele usou confusão, ou ele usou confusão, não sei o que que... Ele usou aqui, não, isso mesmo, ele não tinha energia, ele gastou os dois, ele deu os seus e não gerou. Nossa, que vídeo horrível, cara, ele não ativou a skill 1, não ativou o plano e não ativou a skill 2 aqui do Manigold. Horroroso, essa build. Mas vamos ver o que que vai acontecer, que ele tá gerando as esferas aqui, pelo menos, e o dano extra que o Saori Sapuri vai causar, por causa do Shura, e as esferas que o Shura também vai gerar pro Manigold. Ele atacou ali, o Manigold não vai dar ataque em área no final da rodada, porque ele não ativou a sua skill 2, tá certo? Então vamos lá. Vamos ver o que que esse cara vai fazer. gerou nem esfera, cara, gerou nem esfera, isso aqui é o top 5 ainda, que a gente tá vendo, gameplay, o cara vai começar a jogar na rodada 2, se alguém sobreviver, porque a Lone chegou aí, vai tentar sem energia, ele tem energia, sim. É que eu tô olhando as energias do time de cima. Vamos ver, foi no Odisseus, é, a Odisseus tankou, pelo menos. Então menos mal aí pro, pro Odisseus, né. Deu aquela curadinha básica ali. É, já vai aparecer aí, pelo menos vai tirar o vínculo aqui, né, do Shun, até chegar a vez do Alano pra colocar vínculo em outro personagem também. Aí ativou o plano, pra causar mais dano, mas era pra ele já dar mais dois ataques aqui, ó. Ó, o Shura passou na velocidade do Manigold, pô, essa escatégia ficou top, hein, pra rodada 2, o Shura atacar primeiro. Ou seja, curti. Não tô conseguindo nem ver as esferas aqui. Tem muita pouca esfera. Vai faltar energia de novo, pro Manigold. Muito tosco. O G executor, ah, esse time ali de cima vai, vai flopar, hein. Manigold vai usar sua skill agora de, custo 2, ó, de custo 1. Mas ainda tankou, beleza. Aí ele usou, vamos ver aí, ó, o dano que ele causou com a skill 2, vamos ver aí o dano que ele vai causar no final da rodada também, hein. Ó, atacou ali, gerou mais uma energia, ó, mais uma esfera, né. Isso é muito bom. Qual a Sasha? Pelo menos o ataque básico dele. Olha esse dano. Nem vi quanto que causou, mas parece que causou um dano legal. Com a Sasha é legal, você upar o ataque básico. É. Gostei. Vou pensar no cubinho disso daí, com a Sasha. Também. Vai ficar OP. Aí já tá todo mundo com três esferas, mas eu não sei se a galera vai deixar o, o Money Gold vivo, ou eles vão sobreviver, né, porque o Shura ali, tá arrebentando. É, o Shura ali já arrebentou todo mundo. Pra falar a verdade, quem brilhou mesmo foi o Shura, né. Mas é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Vamos ver aqui como que vai ficar o dano de cada um, mas, o Shura, o que é que é que é o Money Gold, e o Saksapuri aqui, não brilharam, né. Essa build foi bem ruim aí, que o cara tá usando. Mas é isso, ó. O Shura aí ficou praticamente com todo o dano do game. Então é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Os dois são excelentes personagens. Eu acho mais interessante o Saksapuri, por essa facilidade de utilizá-lo no meta, na minha avaliação, eu acho que o Saksapuri é mais, mas não é tanto assim. O Money Gold é um personagem também bem interessante, mas principalmente por causa do DPS dele. Vocês puderam ver aquele dano que ele dá no final da rodada, é bem interessante. Mas ele tem aquelas limitações, de depender, gerar a esfera, de causar mais dano, é mais complicado, do que o Saksapuri, como eu já disse nesse vídeo. Então, se você concorda com alguma coisa que eu disse, ou discorda, deixe aí nos comentários, que eu gostaria que você vai saber agora, da sua opinião, do que vocês discordam, ou de que vocês poderiam complementar aí nos comentários. Vou ficar por aqui, até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho